Pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando, balançando Vai, 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 vai Ô morena gostosa Do 085 Tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho, mãe Loira gostosa Do 085 Vai sentar pro puto Ou vai sentar pro Tu tá bom nessa sua bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Vai Tu tá bom nessa sua bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda E eu já tô preparado